Ei mãe, não sou mais menino Dizem que a mulher é o sexo frágil Lá vem a temporada de flores Guarde o segredo que te quero Meu bem, às vezes diz que desejo ir ao cinema Vendeu seu terno, seu relógio e sua alma Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor Meu bem, já não precisa falar comigo, tem goza Vejam só que festa de arromba Que sonhou ser samba do dragão